É um bom cobrador de pênaltis o Alexandro. Olhos fixos no goleiro Fábio, que é a esperança do torcedor do Cruzeiro. Alexandro! Alexandro vai pra bola, bateu pro gol! GOOOOOOOL! O do Atlético! Alexandro! Dezudo minutos do primeiro tempo! Festa do torcedor do Atlético no Mineirão! Um dancinho e tudo mais, ó! Alexandro! Artilheiro Alexandro! Pra fazer o torcedor do Atlético enlouquecer no Mineirão! E bateu muito bem, né? Lá no alto, ó! Difícil de um goleiro chegar, né? Impossível! Essa aí não é nem difícil assim.